O Senhor quer que nós preparamos três tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias Sabe o que eu aprendo com isso? A prece de Pedro A prece de Pedro em ir embora da presença de Deus Ele não tinha prece de sair da presença de Deus É por isso que o salmista vai dizer, não te aprestes em sair da presença de Deus Porque quando você está na presença de Ele, Ele está cuidando da tua casa Quando você está na presença de Ele, Ele está cuidando dos seus negócios Quando você está na presença de Ele, Ele está cuidando dos seus filhos, das suas filhas Do teu esposo, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, dos teus bens Quando você está na presença de Ele, Ele está cuidando de você Aquele que habita no esconderijo Maldíssimo, a sombra do homem potente, o homem descansa Sabe o que é que Pedro está dizendo para Jesus, irmão? Ele propõe para Jesus construir três tabernáculos para o Esra Sabe o que quer dizer isso? Era um serviço de uma semana, mais ou menos, ou mais Pedro está dizendo, Jesus, eu não estou com pressa nenhuma de ir embora daqui Eu quero ficar aqui, eu vou construir uma casa para o Senhor, uma casa para Deus Uma casa para Moisés Não tem problema não, é o Tiago e João Moisés, volta fora de Palmeira Pega a madeira, subimos Descemos de volta, não importa o tempo que dure Mas nós queremos continuar na presença gloriosa do Senhor Isso é só para quem ama a presença de Deus Isso é só para quem ama a alegria A glória do eterno Deus do céu e da terra O abalaxeira mandará Davi viveu esse momento de perder o Espírito Santo Porque ele viu que o Espírito do Senhor saiu de Saúl E quando ele peca, ele sabe que o Espírito vai dar tchau para ele Aí ele entra na presença de Deus e disse Deus, pode tirar tudo Pode tirar tudo, mas não tira o Deus, o Espírito Santo Em outras palavras, Davi está dizendo O Senhor pode tirar as mulheres Pode tirar os filhos Pode tirar o trono, a glória, a colônia, os valentes, os soldados Pode tirar a fama Mas não retira o que é o Espírito Santo Não retira o que é o Espírito Santo